Música Vou, pra onde foi você vou Eu sou meu sonho de amor O que é que eu fiz e morri Eu, pra onde foi eu vou Vou, pra onde foi eu vou Eu, pra onde foi eu vou Deus, fez a terra e o céu Pôs você e o seu mel E me fez só pra te amar Eu, sou seu for livre Te esperando aqui Se for pra te beijar Ah, ah, ah Meu coração é regador E vou, te beijando amor Você vai cantar Ah, ah, ah Meu coração é regador E eu vou, te beijando amor Você vai cantar Ah, ah, ah Oh, oh, oh Oh, oh Oh em mol Eu achei outro amor, só beleza e amor, me deu certo pra mim Deus fez a terra e o céu, foi você e o seu brilho, que me fez só pra te amar Eu sou seu colímpio, esperando a mim, se for pra te beijar Meu coração é regador de flor, esperando a mim, se for pra te amar Meu coração é regador de flor, esperando a mim, se for pra te amar Meu coração é regador de flor, esperando a mim, se for pra te amar Oh 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 oh. Oh 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 ohh oh oh oh?? Oh, 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 oh